Meu nome é Gerson Jonathan Rodrigues, eu sou professor do Departamento de Ciências Fisiológicas daqui da Universidade Federal de São Carlos. Então eu coordeno uma linha de pesquisa do CNPq que é intitulada Fisiologia e Farmacologia Cardiovascular e dentro dessa linha de pesquisa nós temos um principal, um dos principais focos é de investigar estratégias farmacológicas e não farmacológicas para o tratamento de doenças do sistema cardiovascular. Nós testamos fármacos novos, novas moléculas para esses tratamentos, então enfocando os distúrbios da disfunção endotelial. Então a disfunção endotelial pode levar a uma série de doenças do sistema cardiovascular, por exemplo, a hipertensão arterial e também a formação de placas ateromatosas que vão causar um AVC, vão causar um infarto do meu cárdio, por exemplo, por conta dessa interrupção de fluxo que começa lá nas células endoteliais. E nas estratégias não farmacológicas nós testamos, como por exemplo, a aplicação do laser, da laser terapia, que é a utilização do laser de baixa potência para o tratamento também dessas doenças cardiovasculares, como nós testamos aí o laser para a prevenção e reversão da disfunção endotelial. Também nós avaliamos o efeito do laser na pressão arterial, então nós temos resultados bem interessantes em relação aos efeitos do laser, da laser terapia na hipertensão em que nós fizemos a aplicação em animais hipertensos, e verificamos o efeito hipotensivo do laser, do laser vermelho. Nós publicamos esse artigo, inclusive, no ano passado, e agora nós estamos expandindo essa pesquisa e fazendo uma pesquisa translacional em que nós estamos investigando se ocorre também esse efeito hipotensivo do laser na pressão arterial de humanos. Então nós, inclusive, estamos recrutando voluntários para a participação dessa pesquisa, tem alguns critérios de inclusão desses voluntários, que são ter a idade entre 25 a 65 anos, pode ser homem ou mulher, não pode ser grávida e não pode estar tomando medicamento anti-hipertensivo. Então não pode estar em tratamento, a pessoa não pode ter iniciado um tratamento. Então esses são os critérios de inclusão. Quais são os benefícios aos voluntários? Os benefícios são que o voluntário vai receber um exame, que é o MAPA, que o MAPA é uma sigla de um exame que é conhecido como monitoramento ambulatorial da pressão arterial. Então ele vai receber um exame que vai diagnosticar se esse voluntário é hipertenso ou não. Então ele vai receber esse exame e aí nós vamos fazer a aplicação do laser. Lembrando que o laser, se bem aplicado, se aplicado da forma correta, ele não vai ter efeitos colaterais. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL